Vamos falar mais sobre política, falar mais a respeito das questões orçamentárias, inclusive, aqui no Brasil. Vamos trazer informações também direto de Brasília, com a Sávia Barreto, que participa com a gente aqui do Jornal do Piauí. Sávia, ótima tarde para você. Ótima tarde, Joelson, Elivaldo, Lívia e nossa audiência. A última expectativa que você deixou em nós. Brasília, está mais quente que ontem ou não? Está muito mais quente que ontem. Eu pensei que não era possível, até porque eu vim de Teresina, então eu tenho uma resistência acima de todo mundo aqui. Mas realmente está pegando. A umidade do ar hoje está 8%. Pense. Meu Deus do céu. Espero que os corredores, as discussões, os bastidores estejam quentes também, assim, para você conseguir boas reportagens e boas informações, Sávia. Bom, mas olha, vamos falar um pouco a respeito de orçamento? Vamos falar de orçamento, Elivaldo? Hoje, dois parlamentares, que inclusive estavam com agenda aqui no estado do Piauí, Florentino Neto e Flávio Nogueira, falaram a respeito desse assunto que está sendo debatido lá em Brasília. Florentino Neto, Elivaldo, falou, por exemplo, a respeito daquilo que é prioridade para o estado do Piauí, quando se trata de orçamento, obra e possibilidades de investimentos. É verdade, Joelson. Boa tarde, Sávia. Ao destacar a obra do viaduto da Jovem de Três, o deputado Florentino Neto, que é o coordenador da bancada federal piauiense, da bancada do Piauí na Câmara e no Senado, elencou também pontos que ele considera que devam ser prioridades, quando a bancada se reunir e elencar as emendas para abraçar na discussão do orçamento do Estado, aliás, do país, do orçamento geral da União. A lei orçamentária já está, já foi enviada ao Congresso Nacional, já chega na Comissão Mixta do Orçamento e já já as bancadas devem se reunir e se mobilizar. Florentino Neto destacou, a princípio, o que seria prioridade para o Piauí nas emendas ao orçamento geral da União. Vamos acompanhar o que ele disse a Elivaldo Barbosa. Nós vamos continuar trabalhando unidos, juntos, na bancada federal, buscando colocar recursos para a saúde, para a assistência social no Piauí e também para obras estruturantes. Uma das nossas defesas aqui, por exemplo, é a duplicação da BR-343 até lá, Piripiri, até a região de Altos, depois Piripiri. Como também a duplicação ali de Demerval Lobão até a Estaca Zero. Mas também nós temos que imaginar que a região ali de Luiz Corrêa, a região de Parnaíba, vai ter um boom econômico. E já é necessário também a duplicação da BR-343 de Luiz Corrêa, passando por Parnaíba até Brutino Lopes. Então, são obras assim que nós consideramos importantes, além da ferrovia e do modal de transporte, utilizando a hidrovia do Rio Parnaíba. Vamos falar um pouco sobre isso, Sábia, porque muita gente talvez não entenda como é que funciona a dinâmica para a eleição dessas prioridades. Qual é o papel, por exemplo, da reunião da bancada piauiense para discutir isso? E esse é um encontro, uma discussão, um debate super partidário? Ou os partidos acabam influenciando nesse debate também? Olha, tudo aqui em Brasília é organizado de acordo com os partidos. E aí eu não estou falando só de fundo eleitoral, tempo de televisão, mas estou falando mesmo de relevância, participação em comissões. Agora, no caso das bancadas, das emendas de bancadas, o que conta realmente é o interesse dos estados e o alinhamento dessas bancadas com os interesses do governo estadual. Nesse caso, a bancada do Piauí é bastante alinhada com o governador Rafael Fonteles, que tem feito uma agenda muito intensa em Brasília e que tem bom trânsito também com o governo Lula. Então, isso facilita. Agora, muitas vezes a audiência confunde um pouco. A gente fala tanto de emendas, por exemplo, tem as emendas especiais, que chamam de emendas PIX. O Piauí recebeu, por exemplo, mais de 230 milhões de reais em emendas esse ano, ano de eleição, emendas especiais. Ou seja, cada deputado, senador, teve direito a esse recurso para mandar, em geral, para prefeituras, muitas vezes para recursos na área de saúde, necessidade realmente dessas transferências. Agora, a gente está falando de um outro assunto, que é coletivamente a bancada se reuniu, os deputados federais, senadores, para destinar recursos em volume para obras específicas ou ações e projetos específicos. E aí, há sim um alinhamento e uma conversa com o governador Rafael Fonteles. E aí, tem uma questão. Você falou a respeito da emenda PIX, sabe? Existe um impasse hoje em Brasília por conta dessa questão do orçamento. O deputado Flávio Nogueira falou sobre tensões entre Congresso e Governo Federal nesse momento no debate em torno desse assunto. Acompanhe. Eles fizeram muita confusão com essas emendas parlamentares. Isso vai dificultar muito esse entendimento do governo com a Câmara Federal. Mas sempre tem aqueles que, nos bastidores, conseguem colocar, de fato, aquilo, o trem nos trilhos. Quem serão os integrantes desse bastidor, Levaldo, que vai fazer esse diálogo acontecer? E o deputado está falando a respeito de uma tensão provocada por uma questão levantada em discussão, inclusive, na Justiça através do Supremo Tribunal Federal. É, exatamente. Esse acordo que envolve Câmara, sobretudo Câmara, o Supremo Tribunal Federal, com participação também, por que não dizer, do Palácio do Planalto, para exatamente alinhar, ou alinhar, melhor dizendo, o que se pode definir como critério para indicações de emendas especiais, emendas com a rastreabilidade e a transparência necessárias e exigidas pela Suprema Corte do País. Então, são pontos que deverão ser alinhados, como o deputado Flávio Nogueira bem informou, de forma, na busca do diálogo. Agora, que as duas leis estão em tramitação. Uma em fase final, né, Sávio? A LDO. A outra que chegou agora, que é a Projeto de Lei Orçamentária 2025. Então, os parlamentares terão aí o tempo para discutir, para definir critérios. O presidente da Comissão Mixta do Orçamento, o deputado Júlio Arco Verde, informou que o próximo passo será reunir o Colégio de Líderes. Aí é uma reunião, geralmente, muito tensa, para que se defina uma diretriz básica, ou seja, um norte. A partir dali, cada um busca seus interesses e alinhar o que pode ser definido como um farol capaz de conduzir as discussões dessa matéria, que é muito importante para o país. Interessa não só a Câmara, não só o Senado, não só o governo. Interessa o país por se tratar do Orçamento Geral da União. É, o presidente da Comissão Mixta chegou até a suspender uma leitura da lei no Congresso, o deputado Júlio Arco Verde. Sábio, tem muita coisa ainda para ser alinhada, arestas a serem aparadas até que tudo isso deixe de ser tão polêmico. E coloque aresta nisso, viu, Joelson e Alivaldo, porque a gente tem aí praticamente menos de sete dias para que o Congresso apresente uma solução a respeito dessa transparência e rastreabilidade das emendas que o Supremo Tribunal Federal determinou, que os líderes acertaram em reunião tanto do Palácio Planalto, com representantes, como também do STF, do próprio Congresso, mas que até agora a gente não vê nem previsão. Vocês estão vendo aqui, hoje também a Câmara bastante esvaziada, o Senado tem previsão de uma sessão mais tarde, mas o Congresso ainda no ritmo eleitoral. Então, esse acordo tem que ser firmado essa semana. O orçamento, como o Alivaldo pontuou muito bem, ele tem uma série de entraves para poder caminhar. Claro que o deputado Júlio Arcoverde, que é o presidente da CMO, Comissão Mixta de Orçamento, comissão importantíssima, ele está no meio de todas essas articulações, mas a gente sabe que o governo trouxe aí pelo menos um incremento de mais de 40 bilhões de reais no orçamento, mas isso depende de aumentar impostos. E aqui em Brasília, o próprio presidente da Câmara, Arthur Leira, já deu um recado e disse, olha, aumentar imposto não. Então, assim, mais um impasse. E aí, né? E é um imposto sobre, tudo bem, aquela contribuição sobre lucro líquido, mas é um imposto, é um tributo, é um aumento de carga tributária. A concepção do governo, como bem pontuou a Sávia, é uma concepção de aumentar a receita, aumentar a arrecadação via aumento de impostos. E o que a Câmara defende, os principais blocos com representação na Casa e até mesmo no Senado, que aparentemente até mais branda a situação, apontam, olha, se é para dar eficácia à gestão financeira, não é aumentar a arrecadação via elevação de impostos, mas sim controlar as despesas através do controle de gastos da máquina pública. Aí há o desencontro. É, vai. Vamos acompanhando com a ajuda de vocês e entendendo cada vez mais essas questões orçamentárias em debate que envolvem, claro, muita, muita política, muita relação e interface entre os partidos políticos. E aí